Bem legal, né Charlene? A gente ia na festa igualzinho hoje, tá legal essas festas que a gente consegue usar a mesma maquiagem E faz... Ui! Errei aqui, peraí, vou tirar aqui E faz um mês assim que eu não uso uma maquiagem prata, eu sempre gosto muito mais de dourado, sabe? Dourado é... me realça, sabe? Mas prata é legal também, ficou parecendo duas asas aqui, não é? Bem legal mesmo Deixa eu dar uma olhada no seu pra ver se tá certo É, tem que botar mais um pouquinho aqui, ó O que que você acha? Então... Você viu que a gente conseguiu um monte de like ontem? Yes! Chupa! Conseguiu, caramba! É mesmo, é? Olha só, hein? Então tá, partiu soltar mais um vídeo de kit, então E as pessoas conseguem E aqui tô eu com mais um kit É super importante que vocês continuem deixando seu like porque é isso que movimenta o canal Vocês não tem noção da importância que tem pra mim, um clique nesse botãozinho aqui Lembrando que a aposta que eu falei ontem não é apenas ter um outro vídeo hoje Mas também eu vou montar um kit com várias coisinhas bem legais, inclusive as coisas que eu ensinei no vídeo de hoje e no vídeo de ontem E eu vou escolher pra qual coquinha eu vou dar amanhã na live de amanhã que vai rolar 11 horas da manhã De manhã, de manhã, de manhã, de manhã Aqui no canal Então já clica aqui embaixo no sininho pra você ativar a notificação e não perder a live de amanhã Mete o like, se inscreve, me segue nas redes sociais Ah, uma coisa que eu achei que eu ia falar pra vocês Todos os itens que eu mostrei, tanto no vídeo de hoje quanto no vídeo de ontem Eu vou colocar uma maquiagem, vou produzir uma maquiagem assim maravilhosa e vou postar só lá no Instagram Então eu já sigo no Instagram também pra vocês ficarem por dentro de uma maquiagem só E vamos nessa! Como essa ideia é com silicone, eu já expliquei pra vocês Sempre coloque um plástico, alguma coisa assim Porque onde gruda o silicone ele não solta nunca mais na vida Eu recomendo vocês também a colocarem uma luva Porque né, eu não coloquei e demorou uma semana passando o silicone do meu dedo Mas tudo bem, vamos lá Eu coloquei ali ó, como a coisa que eu vou fazer é pequenininha Eu coloquei uma colher de maisena E eu tô colocando esse silicone aí ó, que você compra em lojas de material de construção Aqui ali é um tiquinho só, bem pouquinho na verdade Até que eu coloquei muito e acabou desperdiçando bastante É só um tiquitinho, você vai fazer um pincelzinho E aí eu peguei esse pincel aí que eu tinha que já tá com as cerdas duras Já que já tá estragado de pintar coisas mesmo Um pincel normal assim, de sei lá, não sei explicar não E eu dei uma limpada nele ali embaixo E só depois disso que eu fui fazer e misturar com a maisena o meu silicone Gente, quando você trabalha com silicone, tudo tem que ser muito rápido Você não pode demorar muito não Então você dá aquela mexida, já vai colocando mais maisena Até ele ficar bem branquinho e quase firme Quase firme, eu digo tipo, nem perto de secar, por favor Terminou de fazer isso, você já rapidinho correndo 1, 2, 3, 4, já Você vai colocar isso em cima do pincel E já vai começar a moldar rapidão Porque o silicone ele seca muito, muito rápido Então até quando você for fazer algo que exija muito mais silicone Com uma capinha de celular, alguma coisa assim Você tem que fazer bem de flash mesmo Já tem que ter planejado o que você vai fazer E aí ó, encaixei na ponta do meu pincel E colocando lá no buraquinho Coloquei em volta também pra ficar bem firme E não cair depois E aí eu fui moldando, né? Deixando ele meio achatadinho Vocês estão vendo que eu tô deixando ele achatadinho Retinho E a ponta, ela tá dando uma pequena curvada Pra eu conseguir mais precisão Esse pincel, gente, ele é maravilhoso Eu recebi até da Vult esse dia Eu pensei, pô, vou ensinar a fazer Porque, né? Não é necessário a gente ficar comprando essas coisas às vezes, né? Porque pra quem não tem condição de comprar o pincel É bom você ter uma outra opção, né? E ele é muito legal porque você pode aplicar glitter Aplicar sombra Ele não é um pincel de esfumar Ele é um pincel de depositar E ele não absorve o pó Então tudo que você pegar na palhetinha Vai ir direto pro seu olho E você vai conseguir muito mais precisão e fixação Legal, né? Depois você vem com outro pincel de pelinho E esfuma Nessa receita eu tô usando manteiga de cacau Eu tô usando essa que você compra em padaria Porque você paga muito mais barato E vem muito mais manteiga de cacau Mas você pode usar essa que você compra em farmácia Também de passar na boca, assim, sabe? Qual é? Coloquei ali uma colherzinha de manteiga de cacau Uma medidinha bem pitiquinha de vaselina sólida Uma mais uma gotinha pitiquinha de Bepantol Derma Ou Bepantol pra boca, você que sabe E aí eu quis fazer um batom Um gloss, na verdade, bem dourado Bem chique, bem deusa, bem Lady Gaga, sabe? E eu coloquei esse corante aí alimentar Na verdade eu coloquei esses dois corantes alimentar, né? Um mais clarinho e o outro mais dourado Numa quantidade que eu achei que ia ficar bem pigmentado Bem pigmentado mesmo Se você quiser, em vez de corante alimentar Você pode colocar glitter, pode colocar essas coisas Mas eu acho corante que fica muito melhor É corante em pó, tá, gente? E aí eu coloquei tudo em cima de uma colher E levei pra esquentar Coloquei em cima de uma vela E já foi derretendo tudo Gente, derrete muito rapidinho É muito maravilhoso Conforme tudo ia ficando líquido Eu fui mexendo Deixando bem homogêneo E aí eu coloquei num potinho O que eu reparei Que ficou um ótimo gloss Quando você passa ele concentrado na boca E você pode passar até em cima de um batom Porque ele não fica maciço a cor assim Ele fica até com um espacinho E também não era o plano Mas ele serviu como um iluminador muito potente, gente Um iluminador em gel Então ó, vocês podem ver o teste aí Que eu fiz na mão E ficou bem brilhoso Amei, cara É aquela coisinha que você leva na mão Pra fazer várias coisas E o mais legal é que Pra fazer essa receita Eu não usei maquiagem nenhuma, né? Vocês viram? No último vídeo Eu ensinei como vocês fazerem Uma cera de sobrancelha Com muito mais ingrediente E eu pensei assim Pô, dá pra fazer com menos ingredientes Caso você tenha na sua casa Então eu peguei esse corretivo Meu marrom Que não é da minha cor Porque eu não gosto muito dessa cor Eu gosto das outras só Coloquei ali na colher um pouquinho dele Falei, ah, não vou precisar mesmo E aí eu fui raspando um pouquinho Do meu sombra marrom Bem pigmentada Eu peguei duas sombrinhas marrons Que eu tenho E raspei bastante Isso, tá vendo que eu não tô Não tô, como é que é? Não tô, não tô de bicharia não Bastante mesmo E depois eu coloquei Em cima de uma vela também E fui derretendo E mexendo ao mesmo tempo Porque senão Cristaliza o pó E você não consegue mexer direito Então já vai misturando tudo na hora Vendo formar a cor que você quer Que são as cores da sua sobrancelha A cor ideal é a cor da sua raiz do cabelo Então se conseguir entrar nesse tom aí Melhor ainda Tá vendo que eu usei praticamente Dois ingredientes só Derreteu Botei no potinho Esperei secar Dei uma arrumada ali E ele ficou desse jeito aí Uma cera pra sobrancelha É legal que é muito mais pigmentado Do que um pó, por exemplo E você não precisa molhar Pra grudar na sobrancelha E ó, o testezinho do braço Pra vocês terem noção De como é que ficou Se vocês quiserem ele Um pouco mais escuro Ou um pouco mais forte É só colocar um pouco mais de pó E ir acrescentando mais cores E você vai criando Da cor que você quiser E fica muito legal Então não reparem No desenho que tá meio torto Porque o meu pincel tá meio Meio pra lá Meio pra cá Parece que passou um ventaval nele Mas eu gostei muito Por último Algo que vai fazer Com que você tenha Aquele bocão Kylie Jenner Eu vi vários produtinhos Por aí Que fazem a mesma coisa Só que eles custam Olho da cara E eu fiquei tipo Não, vamos dar um jeito Nisso daí Então eu peguei Um pedacinho de banana E macetei Macetei muito mesmo Porque não pode ter Nenhum pedaço Então eu apertei 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 É só pra você ter ali Lembrando que se você tem alergia Qualquer tipo de sensibilidade A pimenta Não usa gente Fica com a boquinha pequena Que é muito melhor Do que você ter uma alergia grave Então se você Tem algum problema com pimenta Não faz essa receita Tá bom? Coloquei ali pimentinha Coloquei também Um pouquinho de azeite de oliva Pra dar aquela hidratada Porque não basta Só ficar com o bocão A gente quer ficar com o bocão Hidratado No ar mesmo E misturei bem Minha receitinha Ah, eu coloquei também Um pouquinho de açúcar Porque o açúcar também Dá aquela esfoliada legal E ajuda a deixar a boca Mais rosada A boca antes Que já não é lá tão pequena Mas vamos ver os resultados Do bocão Kylie Jenner Entendeu? Tem duas maneiras De você passar essa receita Uma é você ir massageando Esfoliando com açúcar Que funciona médio Mas funciona E quando eu passo Eu já sinto um pouquinho Do ar de dia da pimenta Que é o que vai fazer Dar aquela inchadinha básica Na boca Um pouquinho gente Se arder muito Tira na hora Por favor A segunda maneira Que é um pouco mais potente É você pegar uma escova de dente Pegar essa misturinha da banana E você vai literalmente Escovar a sua boca É tipo isso mesmo E agora eu já tô sentindo O negócio dá uma fervidinha A boca tá dando uma formigadinha E o negócio tá inchando mesmo Tô chocada com essa receita Maravilhosa E eu fui escovando ali Por mais ou menos 30 segundos a parte de baixo E 30 segundos a parte de cima E ó Vocês tão vendo Que a parte de baixo Já tá gordinha Vocês tão vendo isso? Eu fiquei enxocada gente Olha essa parte de baixo Comparada à parte de cima Já deu uma diferençona Tá bem carnuda a boca E eu achei que durou bastante Até tipo Questão de duas horas Ainda tava um pouquinho Ardidinho Tava um pouquinho inchadinha a boca Então é bem legal pra vocês que querem fazer aquela maquiagem E ficar tipo Kim Kardashian Sabe Kylie Jenner Eu amei muito gente Muito legal E ó Ativa o sininho aí Pra live de amanhã Que vocês vão poder ganhar Várias coisinhas que eu ensinei aqui no vídeo Tá? E outros mimos a mais Um beijo Tchau 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 Tchau